A população faz comparação e observa com cuidado os preços. Mesmo com a promessa de que os produtos ficariam mais baratos com a redução de 25% dos impostos, ninguém tem observado isso nas lojas. Muito caro. Só isso que eu acho. Desde o começo da pandemia os preços só aumentaram. Essa questão de diminuir os impostos, as coisas, não afetou muita coisa não. E preços sempre ficaram mais altos. O efeito da redução do IPI não deve ser constatado por vários fatores. Primeiro porque os itens que estão no estoque e nas prateleiras foram fabricados com base na alíquota anterior ao decreto presidencial. E segundo porque o preço final é definido pelos varejistas, segundo esse analista político. Os varejistas no final dessa cadeia é que vão determinar qual é o preço que o produto será vendido. Porque quando você quer comprar, por exemplo, uma televisão nova, você não vai ao fabricante fazer isso, você vai ao varejo. De acordo com o INPC, os valores da geladeira e da máquina de lavar tiveram uma alta de 1%. Já o fogão teve uma alta de 2,24%. Apesar da redução do IPI, economistas afirmam que os produtos devem ficar ainda mais caros por conta dos custos com a produção. A composição de preço dos produtos, na verdade, além dos impostos, nós também temos os insumos. E hoje nós temos uma coisa que impacta muito no preço, por exemplo, o plástico. Tem o material da linha branca, utiliza muito o plástico. E aí isso também está fazendo com que o preço não tenha a sua redução. Os eletrodomésticos podem ter ficado mais caros, mas os eletrônicos foram na contramão segundo o IBGE. Houve queda de até 2% em aparelhos de TV, som e informática. Fogão foi o produto que mais aumentou de preços em março. Por outro lado, a televisão teve a maior queda no mesmo mês. Mesmo não surtindo impactos muito significativos, a medida de reduzir o IPI foi tomada com fins eleitoreiros, de acordo com especialistas. Eu acho que pode ser, sim, uma questão eleitoreira. Uma vez que são medidas que agradam, teoricamente, a maior parte da população. Quando se diz que vai reduzir alguma coisa, você vai pagar menos por algo e isso vem por obra do governo, que reduziu o imposto. Isso aí, evidentemente, é um capital político acumulado por qualquer um governante.